A Troika está consciente dos resultados negativos das medidas de ajustamento económico-financeiro, mas nem por isso irá mudar radicalmente o plano de austeridade inicialmente traçado. Poderá conceder mais tempo para a redução do déficit e para o coste de 4 mil milhões de euros, medidas que para a esquerda parlamentar não significam uma verdadeira flexibilização das metas. Uma estratégia de pequenos ajustamentos com uma estratégia de mais um ano ou diluir o corte dos 4 mil milhões de euros por dois ou três anos, como tem sido pré-enunciado, em nossa opinião não são resposta para a situação que não estamos confrontados. Não são. Se forem essas as medidas que resultem desta avaliação, temo que seja uma avaliação falhada e que daqui a três meses estejamos perante uma situação ainda mais aguda e crítica do que a que temos hoje. Foi dito nesta reunião que haverá muito pouca margem para qualquer alteração de metas ou dilatação de metas. Verificamos é que para o desemprego, para a quebra na procura, para os principais problemas com que o país se defronta, não há uma única palavra e, portanto, esta insensibilidade social continua a marcar fortemente estas reuniões. O que nós assistimos hoje neste debate com a Troika foi a uma situação de muita inflexibilidade, dizendo que o que está a correr menos bem no programa de ajustamento em Portugal não tem a ver com o programa que a Troika estabeleceu no memorando de entendimento, com as autoridades portuguesas e os partidos que decidiram subscrever este memorando de entendimento, mas tem a ver apenas com a recessão europeia e, portanto, há uma espécie de autoabsolvição da Troika das suas responsabilidades políticas. Os partidos do Arco do Poder interpretaram de forma totalmente diferente as palavras dos chefes da Missão Conjunta do Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu. Recebemos a garantia de que estão a acompanhar de perto a situação, que retiraram as ilações da manifestação que ocorreu no sábado passado e que estão conscientes das dificuldades económicas e sociais que o país atravessa. E, desse ponto de vista, também nos transmitiram a ideia de que vão proceder às alterações necessárias ao programa, do seu ponto de vista, evidentemente, para que esse programa possa, no final, ser bem sucedido. E sobre também a importância de termos um consenso social sobre as medidas do plano de assistência, houve alguma abertura da Troika, embora não se tenha entrado naquilo que poderiam ser as medidas concretas. Esta terça-feira, representantes dos grupos parlamentares estiveram reunidos à porta fechada com os líderes da Missão da Troika em Portugal. O encontro decorreu na Assembleia da República, no âmbito da sétima avaliação ao programa de ajustamento que o governo português assinou em 2011, em troca de um empréstimo de 78 mil milhões de euros.